Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da Forbes, Forbes Nutrition, tá? Uma marca menos conhecida, mas que ainda assim vale a pena a gente dar uma olhada, porque, claro, tá no mercado, tá à disposição, o preço é muito convidativo, então vamos entender se realmente a qualidade é boa. Fechado? Bora lá! Tô aqui na página, então, dessa matéria-prima suplementos, tá? Só pra mostrar a tabela nutricional desse Whey. Ele também tá vendendo mercado livre e a faixa de preço fica justamente entre os R$45,00, R$55,00, tá bom? Então é muito barato, realmente, se a gente comparar com outras opções do mercado e vem R$907,00. Ou seja, será que é bom? Será que o preço compensa? Vamos ver. Tabela nutricional dele, R$40,00, então é a porção, tá? Isso é importante olhar a porção, porque se a porção é R$30,00, muda a forma como você lê. Se é 40 gramas, você muda a forma de ler, porque o importante é você ler de forma proporcional. Claro que se eu colocar a porção de 60 gramas, vai ter mais proteínas do que uma porção de 30 gramas. Mas será que, proporcionalmente, a quantidade tá boa? O Whey Protein tem que ter sempre muito mais proteína do que carboidrato, senão a qualidade não é boa e tem que ter pouquíssima gordura. Analisando aqui, vamos ver, 4 gramas de carbo por porção, beleza, tá dentro, é aceitável. 25 gramas de proteína por porção, aí já cai um pouco, aí já não fica tão alto assim, tá? Deveria ser um pouquinho maior a porção, deveria vir um pouco mais de proteína por porção. Então, já não é das melhores, tá? E gordura realmente tá dentro, 1.5 grama. Os ingredientes são proteína concentrada do leite, beleza, isolada, hidrolisada. Então, é basicamente um 3W, tá? Eles não chamam de 3W, mas é considerado uma 3W. Mas, assim, a qualidade não é das melhores, ok? Assim, a minha recomendação, se você tá realmente com pouca grana e tá, assim, no aperto mesmo, compensa, porque 50 reais é realmente muito acessível e a qualidade não é das piores. Tem outros que são muito piores. Mas, se você puder colocar um pouquinho mais, eu recomendo comprar o da Growth, que é barato também, tá na faixa dos 80 reais e tem uma qualidade superior, beleza? Então, é basicamente essa a minha recomendação. Se for um dinheiro muito apertado, esse. Se tiver um pouquinho de brecha, pega um da Growth, que compensa mais em relação ao preço, tá? É o mais próximo desse e com uma qualidade bem boa. Mas, assim, eu fiquei até que surpreso, porque pelo valor eu imaginava até que teria mais carboidrato, que seria uma coisa um pouco menos, assim, de qualidade. E é uma qualidade até que interessante. Fechou? E tem diversos sabores também. Então, dá pra ir testando e vendo qual você gosta mais. Muito obrigado pela atenção. Aqui na nossa playlist, a gente tem diversas outras marcas, diversas outras análises. Integral Médica, Dux, Max Titanium, Darkness, Probiótica, enfim. Dá uma olhada nos vídeos aí. Escolha o seu whey protein com sabedoria, sempre pensando no seu bolso e na sua saúde, que aí sim você vai ter cada vez mais sucesso dentro da academia. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.